Aioe no Roça Roça Aioe no Esprega Esprega Aioe por causa dela Aioe é pra cabeça Eu hoje quero é paz Paz, paz Sentir o teu calor Sem o palha pra trás Paz, paz Sou a marxeteira E quando toca Suraná Vamos lindar Uê, uê, uê Braços no ar Aioe